Em relação a esses estudantes da USP que invadiram a reitoria, o principal erro deles está na forma de protesto, não é se apossando do patrimônio público, ainda mais quebrando o portão, depredando, que você vai conseguir atender os seus desejos. Se fosse assim, então todo mundo sairia quebrando tudo e não sobraria nada da cidade. Agora, em relação a questão das drogas, aqueles estudantes, os três estudantes presos pela polícia, realmente é uma baita de uma hipocrisia. É o que eu já falei em outro vídeo, mostrando que a pior droga, na verdade, é o álcool. E se ela é legalizada, não faz sentido as outras serem proibidas. Quem quiser, veja o vídeo que eu não vou repetir aqui os argumentos. Até porque, se a polícia for atrás de usuário de maconha, por exemplo, tem que ir em todas as ruas, em todas as praças e parques, porque nesses locais sempre vai ter. Na rua onde eu moro, sempre tem. E depois que o Lula alterou a lei em relação ao usuário de droga, o usuário não vai mais preso, no máximo vai pra delegacia e depois responde judicialmente, vai ser condenado a uma pena alternativa ou algo até mais leve. Então não adianta nada, é igual enxugar gelo. A guerra contra as drogas não será a ganha pelo Estado. Isso que tem que colocar na cabeça. Quem falar o contrário tá falando besteira. Então tem que descriminalizar, legalizar e regulamentar os locais de uso e ponto final. Aí uma das demandas dos estudantes é que a reitoria cancele os processos administrativos contra servidores, estudantes, professores, sei lá o que. Isso aí também é ridículo. Você tem que agir através de recurso, ou então entrar na justiça, ou se você acha que tem uma irregularidade, uma denúncia, aciona o Ministério Público. Usa os meios legais e pacíficos. Não adianta você ocupar, tomar posse da reitoria e falar ou cancela ou não sai daqui. Isso aí é no mínimo ditatorial. É coisa da idade da pedra, então, né? Agora a gente vai agir dessa forma. Só tem uma via. Atender o seu desejo ou prejudicar todo mundo. É que, infelizmente, esses intelectuais da USP e esses estudantes aí de ciências humanas, filosofia, letras, infelizmente, estão no mínimo 100 anos atrasados. A gente sabe que esses cursos aí são verdadeiras fábricas de comunistas, então eles acham que tudo se resolve nessa base. Eu lembro que em 2007 eles também protestaram contra os decretos do então governador José Serra, dizendo que os decretos iriam direcionar a universidade a atender interesses de mercado. Ora, se a universidade não está lá para atender interesses de mercado, eu não sei para que está, então. Ainda mais a pública, né? Porque todos nós sustentamos esse pessoal e esses cursos. Então tem que atender, sim, o interesse do mercado. E o mercado é formado por nós, todo mundo. Todos os bens, serviços e produtos são fornecidos pelo mercado. Eu tenho até uma amiga que ela é formada em sociologia e ela se arrepende até hoje de ter escolhido esse curso. Não serviu nada para ela. É claro que você pode fazer um curso de filosofia, pode fazer um curso de história, geografia, ou o que for. Mas entenda a realidade. Entenda o que o mercado está precisando também. Eu lembro até que no Rio de Janeiro teve um concurso para a Gari, muita gente com doutorado. Eu não duvido que esse povo com doutorado era da área de ciências humanas, ou da área de sociologia, ou filosofia, ou o que for. Porque realmente esse pessoal aí não tem chance no mercado, não. Se não há demanda, vocês querem que o mercado crie demanda artificial? Tem que usar a criatividade, ou começar a inovar, ou usar seu conhecimento para outra coisa. Agora, não adianta ficar esperando aí, reclamando. Ou então, o sujeito vai viver da própria universidade. Isso que é engraçado. Ele estuda para depois dar aula na própria universidade, criando uma demanda artificial, que não existe no mercado e só existe na universidade. É como se a própria universidade tivesse que justificar o próprio curso que não se justifica. Eu acho que se nutre uma ideia romântica de que podemos criar uma bolha em volta da USP e ela fica intocada como se o resto do mundo não existisse. Então, eu falo isso para aqueles que defendem a autonomia universitária, ainda mais de uma universidade pública. Eu acho o seguinte, se eu pago impostos para sustentar essa universidade, vocês têm que prestar contas ao cidadão, a todo mundo que sustenta vocês. Agora, parece que o que querem é receber verba do governo, paga por nós, e fazer o que quiser com o dinheiro. Sendo que tem muitos estudantes aí, formados na USP, outras boas universidades, que simplesmente acabam o curso e depois se mandam do Brasil. Nada contra o cara ir embora do Brasil. É direito dele. Mas eu fico pensando, foi investido um bom dinheiro para depois o cara ir trabalhar fora. A gente exporta muitos cérebros e que simplesmente não retornam nada aqui. Fora aqueles bolsistas lá que vão fazer curso no exterior e simplesmente ficam por lá, né? Isso aí acontece muito. É por isso que eu defendo também a privatização da USP. E aí eu já estou ouvindo aqui um monte de gente chorar, reclamar, dizer que eu defendo interesse do mercado e blá, blá, blá. A questão da educação, eu sempre falei, é muito simples resolver. Bastaria o governo retirar impostos de todas as empresas envolvidas com educação, escolas, em todos os níveis. Desburocratizar a área, desonerar todo mundo que trabalha nessa área e simplesmente incentivar a concorrência. Você teria ótimas escolas, ótimas faculdades. Não precisa do governo cuidar dessa parte. Agora, se eu fosse estudante da USP e sabendo que lá acontece um sem número de roubos, assaltos, estupros, assassinatos, como a gente já viu recentemente. Se eu tenho que pagar imposto, eu sou obrigado a isso, então o mínimo que eu ia exigir é a presença da polícia. Agora, se para uma parte lá eles não querem a polícia, então que apresente uma solução e eu duvido que vão achar, né? Fora outra coisa que eu sempre critiquei, que é a arquitetura de universidade ou a utilização do espaço. Você anda pela USP, tem aqueles espaços enormes, né? Você só vê verde, verde, verde. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas aquilo lá é um convite para bandidagem. Então, assim, eu não sei em que mundo vivem, né? Desde quem idealizou a universidade até quem frequenta e quem administra. E eu, como já não sou muito simpático ao funcionário público, é óbvio que eu não vou defender ninguém ali. Eu acho que todo estudante valorizaria muito mais o seu curso ou a sua faculdade ou o que for, se ele tivesse que pagar por ela. Como não é o caso, então vira terra de ninguém.